A gente falou sobre o atraso de vários consoles, três consoles atrasados, que eram pra ter lançado, ou enviados, ou sei lá, ou já anunciaram atraso. E também um pouco sobre os cupons do 1111, ou 1211, na verdade, que ainda estão disponíveis. Tomara que vocês tenham sorte, tá lá no meu site, corre lá, victoriamini.com ou .com.br. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Sexta-feira da noite, Retro News. Talvez, hoje o Retro News seja um pouquinho mais rápido, porque eu acho que as notícias são mais curtas. Eu já postei um vídeo hoje, que aquele vídeo ali tá bem maneiro, então se não viu ainda, eu acho que vocês deviam lá dar uma olhada. Talvez esse Retro News saia um pouco mais atrasado, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Vamos partir já pra primeira notícia, mas antes, se inscreve se não estiver inscrito, deixa o like, comenta aqui embaixo, e bora trocar ideia sobre consoles portáteis. Pra quem não sabe, a Retro News é esse formato que eu faço toda sexta-feira à noite, onde eu trago as principais notícias do universo dos consoles portáteis aqui pra vocês, dessa última semana. E eu vou aqui no Flow falando elas pra vocês, e a gente discute. Vamos começar então, pra primeira notícia. Aparentemente, o Steam Deck, que é um dos consoles, na verdade é um PC portátil, tá muita gente falando sobre ele, ele vai ser revolucionário. Eles avisaram todo mundo agora recentemente que eles vão atrasar. Eu tava navegando aqui no YouTube, descendo ali o feed, e eu vi que o Russ, do Retro Game Corps, ele postou, e ele recebeu esse e-mail falando que vai atrasar. Que é uma pena. Eu tô muito animado com ele, quero muito ver o potencial dele na mão da comunidade. Já falaram que vai poder botar a coisa direto dele, então você vai poder colocar um Android, ou um Windows, ou um Linux, ou um Batocera, ou você vai poder fazer muita coisa ali dentro. Tô bem, bem animado pra ver o que vai acontecer. Sem contar também o Trackpad. Então ele vai ter, além do analógico, além dos botões, ele vai ter um Touchpad aqui, que vai ser uma terceira forma de poder controlar tudo. Vai ser pra mexer o mouse, mas pra muito jogo isso vai ser muito interessante. É um dos consoles que vão, com certeza, revolucionar a cena dos portáteis. E todas as outras marcas vão tentar copiar ele de alguma forma. Eu acredito, a minha teoria, que no final do ano que vem, a Polkir, a Ambernic, a Retro, todas essas marcas vão estar lançando um tipo de PC portátil também. Elas têm aí, como a Steam vai lançar muito em breve, vão atrasar um pouco, como anunciaram, mas em breve vão lançar. As marcas concorrentes têm aí um ano, 365 dias, pra lançar até o final do ano que vem, e vai ser o grande boom dos PCs portáteis. Escreve o que eu tô falando. 99% de chance de eu estar completamente errado. Tudo que eu falo tá errado. Se eu for jogar uma moeda, eu falo, cara, pode ter certeza absoluta que é coroa. Tudo que eu falo é o inverso da realidade. Mas que bom que você tá aqui mesmo assim. Próxima notícia. O RG552, da Ambernic. Ele tava pra lançar ontem, no dia 1111. Não lançou. Ele também atrasou. Não era também um aviso oficial. A Ambernic nunca falou que ia lançar no dia 1111. Eu acho que era uma especulação dos grupos internacionais, mas muita gente tava prevendo essa data. Que o RG552, da Ambernic, que seria... Ninguém sabe exatamente se ele promete ser um console da nova geração. Quem acompanha o canal sabe que os consoles da nova geração, eles prometem rodar a Gamecube. Mesmo que ele rode mal, se ele prometer, se ele estiver tentando competir nessa área do mercado, a gente vai categorizar eles assim. Mas ele até agora... A própria Ambernic eu acho que nunca anunciou oficialmente. Ou talvez lançou um videozinho e nunca falou muito sobre os specs e tudo. Só o que a gente sabe é que parece que ele vai ter ali um cooler ativo. Ele tem um buraco bem grande atrás. Parece que vai tirar bastante calor lá de dentro. O ideal é que ele fosse bem potente. Mas como a gente não sabe nada sobre ele ainda, a gente tá um pouco cético sobre... Sobre tudo. Principalmente porque ele atrasou. Era pra sair no dia 1111. Era também, entre aspas. Ninguém... Eles nunca falaram isso. Tava todo mundo esperando lá no meu Discord. Se você não tá lá no meu Discord ainda, é muito fácil de chegar lá. É só entrar aqui no meu canal. Tá ali no banner ou na aba sobre. Lá no meu Discord, a galera tava falando... Tava todo dia, o dia inteiro comentando... E aí, saiu? Saiu? E a gente tá... Eu tô curioso também. Dependendo do preço, eu quero saber qual vai ser a próxima movida da Ambernic em questão de preço. Porque eu acho que eles estão se encurralando. A Polkiri tá lançando performance muito boa e tá devagarinho alcançando na qualidade de construção. Muita gente fala que o botão do X18S é ruim, porque viu em algum vídeo. Mas, na verdade, o botão do X18S, na minha opinião, ele é o melhor botão entre todos os Polkiri. Eu tenho o V90 e tenho a RGB 10 Max. E ele, sim, tem botão ruim. Esses daí, botão todo solto, você chacoalha, faz barulho de chacoalha. O X18S não tem nada solto aqui. Os botões estão ali bem presos. Não são da melhor qualidade, mas eles, pelo menos, deram um passinho pra frente e mantiveram o preço lá embaixo. Quero ver a Ambernic vai ter que manter a qualidade e talvez diminuir um pouquinho o preço pra continuar competindo no mercado. Mas, então, a segunda notícia é essa. A RG552 não lançou no 1111, infelizmente. Vamos esperar aí. Deve lançar até o fim do ano. Quem sabe início do ano que vem. Na minha opinião, vai chegar atrasado na festa dos portáteis. Porque se ele não vai ser da nova geração, ele provavelmente vai ser um dos últimos consoles da atual geração. Que ainda vai passar pra nova geração muito em breve. A gente vai fazer um evento grande aqui no canal. Se inscreve aí pra não perder. Próxima notícia. O Odin também vai atrasar. Tudo. Tudo tá atrasando. Mas, também, olha só. O Odin eu já tenho aqui. Vou passar um panão pra ele. Eu... Muita gente acha que eu não gosto do Odin, porque eu falo do X18S. E existe uma pequena rixa aí entre Odin e X18S que eu não acredito que seja real. Mas é até interessante pro mercado, sabe? Sei lá, movimenta mais. As pessoas falam mais disso. Mas o Odin, ele é o primeiro console da marca AIM. Ele foi criado em financiamento coletivo. Que é esse formato de site, onde várias pessoas podem pagar ali. É até um pouco mais barato que o preço que ele vai ser vendido depois. Porque elas estão entrando como apoiadoras. E elas vão fazer aquele projeto acontecer. Eles conseguiram a quantidade de dinheiro deles. Várias vezes mais do que eles tinham pedido. E com certeza vão produzir. Acontece. Existem situações no IndieGoogle e no Kickstarter que nunca entregam a compra. Não acredito que seja situação, tá? Se eu tô falando que existem, nada é 100%. Mas se não acredito que seja situação, porque a gente tem ali youtubers como o Takiudon. Que algumas pessoas falam, ah, na comunidade ele é queimado. Eu já ouvi esses comentários em algum lugar. Na comunidade ele é queimado porque ele elogia muitos consoles. Cara, é a opinião dele. Ele não tá ali lendo specs. Ele tá ali jogando e dando a opinião dele. Às vezes na perspectiva, no momento da vida dele. Ou o que ele tentou rodou bem. Ou pela expectativa dele ali tava. Eu também, eu só dou a minha opinião aqui. E eu de verdade não acho que ele seja vendido dessa forma de mentir. Ou falar algo que o console faz ou não faz. Se ele elogiar, é a forma de repente que ele viu. Ou que ele achou apropriado de se fazer ali. E como o Takiudon faz bastante vídeo e fala sobre esse console. Eu acredito que o console sim vai acontecer. Não é uma marca que já existe. Vai ser o primeiro console da marca. Mas por ter o aval do Takiudon. Que é um grande youtuber retro gamer. Eu acredito que tá garantido assim. Quem comprou ali não precisa se preocupar não. Eu me preocuparia talvez se eles não enviarem até o ano que vem. Sei lá. Chega janeiro, não enviaram e tá enrolando. E vai aproximando de fevereiro. Aí eu começaria a me preocupar. Mas deve acontecer. Eles tinham prometido o envio pra novembro. Deve acontecer em dezembro, antes do fim do ano. Mas, de qualquer forma, só por ser sético. Eu vou atualizar vocês. Se acontecer alguma coisa no futuro aqui em Retro News. Com certeza vai ter novidades sobre o Odin e os updates aí que estão vindo sobre ele. E é isso. Eu acho que é isso. Ah, a última notícia então. Aproveitando você que tá aqui. É que tá saindo um pouco tarde esse vídeo. Eu não sei se vai tá ativo ainda. Tá? Pode acontecer isso. Mas hoje é dia 12 do 11. Você tá assistindo no dia que saiu. Ontem foi dia 11 do 11. Que foi o Black Friday do AliExpress. Tinha bastante cupom. A gente compartilhou lá no meu Discord. Em vários lugares. Aqui na aba comunidade do meu canal também postei ali algumas coisas. A gente tava todo mundo se ajudando. E parece que esse ano o AliExpress estendeu pra dois dias. Então hoje 12 do 11 também tá rolando. E eles mandaram no meu e-mail, logo agora antes de começar a gravar o vídeo. Uma lista de cupons. Essa lista de cupons eu tô colocando lá no meu site. Meu site é victoriemini.com ou .com.br. Tanto faz. E ali no menu vai ter 11 e 11. Você clica ali e logo de cara já vai ter uma lista de cupons. Esses cupons eles esgotam. Então ontem eu fiz um vídeo sobre a lista de cupons. E aí depois um monte de gente comentou. Não tá funcionando. É porque depois de algum horário eles esgotam. Os cupons de ontem saíram 5 da manhã e esgotaram no início da tarde. Os cupons de hoje saíram, sei lá que horas são agora. 2 e meia. E pelo menos agora são 2 e meia. Mas eles devem ter saído, sei lá, 1 da tarde. 1 e meia. E podem esgotar aí até a noite. Eu tenho um outro vídeo pra editar antes desse. Eu vou tentar editar os dois correndo aqui. Pra que de repente exista pequena chance aí de vocês conseguirem usar esse cupom e comprar um console. Ou comprar um cabo, um cartão, algum acessório que vá ajudar vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. A gente falou sobre o atraso de vários consoles. 3 consoles atrasados. Que eram pra ter lançado, ou enviados, ou sei lá, ou já anunciaram atraso. E também um pouco sobre os cupons do 11 e 11. Ou 12 e 11, na verdade. Que ainda estão disponíveis. Tomara que vocês tenham sorte. Tá lá no meu site. Corre lá, victoriamini.com ou .com.br Mais um Retro News. Vai chegando ao fim. Me conta aqui embaixo o que você achou dessas notícias. Quero muito saber. Quero agradecer demais aos membros do canal. Vocês que fazem os vídeos aqui acontecerem diariamente. Às vezes mais de um vídeo por dia. E toda terça, quinta e domingo tem lives à noite. Quarta-feira tem live collab com o canal Oasis Digital. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.